Apoio, Verde Flora e Garden Flora, floricultura e paisagismo. Boa tarde, segunda-feira, sua linda está começando mais uma semana, a última de março. E o que você deixou para fazer nesse restinho de mês? Está acabando o terceiro mês do ano, está acabando. Já foi verão, já estamos no outono, está voando, hein? Está voando, mas a semana está começando. Está começando também o seu programa, a casa é sua. Tati Simão chegando para fazer companhia para você até uma e meia. Ao vivar-se pela sua TVCHD e ao vivo também pelas nossas transmissões de lives simultâneas no Facebook. Pega seu celular, aparecendo aí na tela da sua TV, filha de Deus, arroba JP News MS, arroba Cultura e TVC. Já aproveita para seguir, para curtir, para comentar na nossa live, para compartilhar nossa live. Manda para aquela sua amiga, para aquele seu parente, para o seu marido, para a sua esposa, manda para todo mundo. Pode mandar WhatsApp também se você quiser, viu? Manda nota de áudio, manda selfie, manda vídeo no 996697152. Vai ser um prazer imenso falar com você, porque sou eu que visualizo as mensagens. Sou eu que respondo as suas mensagens, viu? É um prazer falar com você, é um prazer interagir com a comunidade aqui de Três Lagoas. Hoje é segunda-feira, dia 28 de março de 2022. E você acompanha daqui a pouco, aqui no programa, uma entrevista, porque hoje é dia de segundas intenções. Hoje, tudo que rolou no Lollapalooza, no festival do Oscar que teve ontem, tudo, os babados mais quentinhos, viu? Vamos começar então? Segundas intenções, primeiro, meu diretor, deixa eu contextualizar a nossa audiência. Hoje o bate-papo é sobre família. O que é que você tem aí, um amigo ou já teve um namorado tóxico? Isso com certeza, isso é super comum, né? Quase todo mundo tem ou já teve. Mas e quando essa pessoa é o nosso familiar? Aí o problema é que nem sempre recebemos a sua toxicidade. Eu bati um papo com a psicóloga Ariane Romero sobre esse assunto e essa entrevista você acompanha agora. Roda a VT! Segundas intenções Bom, e o assunto hoje aqui em casa é toxicidade. Nós já falamos em outras ocasiões sobre um namoro, um relacionamento tóxico e outras oportunidades aqui no Segundas Intenções. Hoje a gente vai falar de quando a família, ou melhor, o familiar é essa figura mais tóxica. Boa tarde, Ariane. Seja bem-vinda. Boa tarde, Tati. Obrigada. Bom, então eu começo justamente perguntando, né? Quando a gente fala aí de um namorado, de um marido tóxico, às vezes a gente vê ali algumas características, alguns comportamentos de posse, né? Uma pessoa mais possessiva, que quer ofuscar o parceiro, a parceira. Mas e quando a gente está ali falando do núcleo família? De repente a sogra, a mãe, o irmão, a irmã, a cunhada? E aí, como que a gente identifica esse comportamento nessas pessoas? Bom, obviamente lidar com pessoas tóxicas, seja em qual for o ambiente, não é nada fácil, né? Essas pessoas sempre vão despertar em nós sentimentos ruins, vão causar problemas. Na maior parte do tempo são desagradáveis e inconvenientes, né? São pessoas emocionalmente instáveis e desequilibradas. E infelizmente muitas pessoas crescem com famílias disfuncionais, né? Tendo ali familiares tóxicos e como você falou, quando é um pai, uma mãe, é muito pior. Mas existem alguns sinais que possibilitam a identificação, porque é só tendo consciência de que estamos em uma relação tóxica é que podemos mudar, né? E talvez sair dessa relação ou aprender a lidar. Então eu vou falar algumas, né? Alguns comportamentos que podem ajudar na identificação, porque são vários. Você vai falar alguns e a gente aqui em casa, a pessoa de casa, a gente aqui dentro do estúdio, vamos ficar atentos. Exatamente. Porque a Niki é o parente lá de casa. Exatamente. Bom, primeiro de todos é a falta de reciprocidade. Então quando você observa que tem aquele parente que sempre te pede muitas coisas, que você sempre é a pessoa que dá carinho, que dá atenção, que vai atrás, que pede perdão, que escuta tudo que aquela pessoa tem a dizer, mas você não recebe isso de volta, né? Que você faz de tudo e não recebe nada em troca, é um sinal de alerta. Por quê? Toda relação é uma via de mão dupla. Então a gente faz para receber, né? Não é aquela relação que você tem consideração, mas a pessoa tem zero consideração por você. Segundo, controle excessivo, né? Então aquele pai, aquela mãe, aquela sogra, sogro que quer controlar a vida dos filhos. Cada mínimo detalhe tira completamente a autonomia, a pessoa não tem direito de escolha de forma alguma. E ligado a isso vem também aquela pessoa que se coloca como vítima. Por quê? O controlador, quando ele não consegue o que ele quer, ele se posiciona como vítima para que você se sinta culpado e faça o que ele quer. Então a gente tem aí, além do controle, a vitimização e também fazer com que o outro se sinta sempre culpado, né? Temos também como característica a pessoa fofoqueira, a pessoa que fala mal de tudo e de todos, nada nunca está bom, né? Você nunca é o suficiente, você nunca faz nada certo, né? Temos também aquela pessoa que é muito negativa, muito pessimista, né? Sempre vê o lado ruim das coisas. Então essas são algumas das características, né? Legal, é engraçado porque acaba que no dia a dia um pouquinho de alguma coisa ou outra a gente tem no nosso comportamento no dia a dia, né? Você citou, por exemplo, ser controlador, né? Querer fazer parte de tudo, dar palpite em tudo, querer fazer parte de todos os processos. É claro que a gente está falando aí de uma característica já bem exercebada, né? Excepcional. Mas, vez ou outra, né? A sogra vai falar para o filho, para a filha, para a nora, né? Enfim, vão ter ali aquele compartilhamento, né, Ari? Olha, eu acho que cortinas brancas não são tão bonitas quanto cortinas amarelas, né? E aí a gente não pode também confundir, né? Até onde a pessoa quer contribuir, até onde ela quer tomar a decisão no lugar dos seus filhos, né? Enfim. Exatamente. Então precisa ter também essa... Exatamente. É uma linha muito tênue. É, é que quando a gente fala do tóxico, não existe esse equilíbrio, né? Então a pessoa, ela quer tomar conta, literalmente, nada que você faça vai estar bom. Só o que ele faz é que está bom. Só ele é o correto, é o dono da razão. E isso acaba, Tati, gerando muitas brigas, muitos conflitos, diferente de uma opinião. Porque quando um sogro, uma sogra dá uma opinião, por exemplo, aquela opinião, ela pode não ser aceita e vai continuar tudo bem. Para o familiar tóxico, não. Então, se você não aceitar a opinião dele, aquilo vai virar uma catástrofe. Vai dar briga, né? Eu até ia te perguntar isso, né? De que forma que esse familiar tóxico pode atrapalhar? Então vamos supor que a gente está falando da vida de marido e mulher e a gente tem uma pessoa lá fora. O sogro, o sogro, a cunhada, o pai, a mãe, enfim, uma pessoa que não é ali de casa. Esse familiar tóxico, ele pode atrapalhar tanto a vida ali, marido e mulher, o relacionamento deles, quanto também entre a relação dessas pessoas, entre pai e filho, nora e sogra. Pode atrapalhar de todas essas formas? Exatamente, pode sim. E até voltando um pouquinho, né? Quando a gente fala de pais tóxicos, né? Das pessoas que estão ali diretamente na dinâmica familiar, isso pode prejudicar também a forma como a pessoa que está, vamos dizer assim, sendo vítima dessa relação tóxica, o modo como ela se enxerga, né? E o modo como ela vai se relacionar com os outros na vida adulta, quando a gente fala de uma criança, né? E também o modo como ela lida com o mundo de uma forma geral. Então quais são os prejuízos que ter um familiar tóxico, que crescer em uma família disfuncional, pode trazer? Baixa autoestima, baixa autonomia, insegurança, dificuldade para expressar sentimento, emoção, dificuldade para resolver conflito, dificuldade para se posicionar. Pode se tornar uma pessoa dentro de um relacionamento agressiva ou extremamente passiva. Então ela vai crescer disfuncional como um todo, né? Caraca! E aí, como é que a gente deve lidar, então? Qual que é o segredo, a fórmula mágica para a gente continuar sendo educado, gentil com essa pessoa e que ela se toque, que ela está sendo inconveniente? Bom, se tocar é um pouco complicado. Geralmente essas pessoas, elas não se tocam, né? Elas não têm consciência. A gente só muda aquilo que a gente tem consciência, né? Verdade. Mas como a gente não controla o comportamento do outro, a gente tem que controlar o nosso comportamento diante disso. Então é não se igualar a essa pessoa, geralmente uma pessoa que causa muita briga, muito conflito. Saia de perto, fuja desses conflitos. Mas ao mesmo tempo é você se posicionar. Você impor limite, impor respeito. A pessoa não tem que impor a opinião dela e controlar a sua vida. Você tem que pegar o controle da sua vida para você. Esse que é o segredo. É claro que no começo essa pessoa não vai entender. Ela vai usar de todas as artimanhas, do controle, da vitimização, da culpa, para tentar fazer que você continue fazendo tudo o que ela quer, né? Só que você tem que impor limite e impor respeito. Vai ser sempre nessa base. É aí que pode gerar algum conflito. Exatamente, exatamente. Mas o importante é não ceder. Porque com o tempo ela vai entender que você não está permitindo mais que ela te trate daquela forma. Ela vai entender. Vai. Ela vai entender. Pode demorar. Ari, para finalizar, a gente falou agora em apontas a respeito das formas com que essa pessoa tóxica pode atrapalhar no relacionamento, na formação dessa pessoa. Mas isso ter um familiar tóxico por perto pode ser tão grave a ponto de me adoecer? Sim, com certeza. Se a pessoa não perceber isso com tempo para consertar as coisas, para recuperar sua autonomia, sua autoestima, isso pode sim adoecer. Pode atrapalhar a crinogística de desenvolvimento, pode gerar algum transtorno, né? Então, se alguém se identificou com essas características, percebeu que, opa, nossa, na minha família tem alguém que está me prejudicando dessa forma, nesse relacionamento tóxico, o legal é buscar ajuda. Porque muitas pessoas não têm consciência de que está vivendo um relacionamento tóxico. E quando vê alguém falando sobre, fala, nossa, isso é parecido, isso é familiar. Mas sozinho ninguém consegue sair de um relacionamento tóxico, porque ele também causa dependência emocional. Então, são muitas coisas envolvidas. Sozinho não tem uma mágica, não tem uma receita, a pessoa não vai conseguir. Então, o ideal é buscar ajuda psicológica, né? Buscar terapia e fazer um tratamento mesmo para conseguir se livrar disso. E aí, quando você falou agora também a respeito de como lidar com essa pessoa, é importante eu dividir isso com o meu parceiro? Então, eu vou voltar para aquele exemplo, né? Do marido e mulher que tem, de repente, a mãe, o pai, o sonho da sua mãe. É importante eu falar com o meu marido, marido, falar com a sua esposa, para que eles, porque de repente, vamos supor que a pessoa tóxica seja a mãe da mulher, né? A mãe da noiva. A sogra. A sogra do homem. E ele, ele identifica. Mas a mulher dele, não. E aí, para ele não comprar uma briga com a esposa, ele se cala, se fecha. É importante, então, ele dividir ali com a esposa, chegar no consenso. Sim, com certeza. Para que ela identifique também. Com certeza, porque ela também é vítima, né? A principal vítima que é a filha. Ela também é controlada pela mãe, vamos dizer assim. Sim, mas muitas vezes ela não enxerga. Ela não enxerga. Então, o importante é sempre não causar uma briga, mas falar de uma forma amigável, respeitosa, mas expor a situação e buscar ajuda. Nesse caso que você está falando, seria legal, talvez, uma terapia de casal, ou até mesmo uma terapia individual para os dois. Mas tem que buscar uma ajuda, porque sozinha a pessoa realmente não consegue. Legal, muito obrigada, Ari. Foi muito bacana o nosso bate-papo hoje. E, por favor, dos seus contatos, aonde que você atende, aonde a gente te encontra. Bom, para me encontrar, basta me mandar mensagem ou ligar, né? No número 67993316889. Quem precisar de atendimento, eu passo o contato da clínica, tudo certinho. Pode mandar mensagem aqui no Facebook, na nossa live também, que eu respondo vocês. A Ari é super ponta firme, né, Ari? Obrigada, viu? Obrigada, Tati. Bom, vamos fazer uma pausa bem rapidinha. Na volta tem Mário Verdez com babados e boate. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Van Jamelo. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Van Jamelo. Fone Watts 6721043571. Cresce 3199 barra MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Van Jamelo. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. O maior lançamento de casas em Três Lagoas. Vilas de Cartagena. São casas de 64 metros quadrados com quintal, suíte e garagem para dois carros. Condições exclusivas de lançamento. Zero de sinal. Mensais da entrada a partir de R$ 499. E documentação será grátis. WhatsApp 41 991050041. Um empreendimento com a qualidade T-Call. Falei que era rapidinho? Já estamos de volta com A Casa É Sua desta segunda-feira. Deixa eu mandar beijo. Wilton Vicente, que comentou na nossa live do JTB NewsMS, uma ótima semana a todos nós brasileiros. E segue falando. Dias repletos de coisas boas a todos nós. Vida que segue direto de Ilha Solteira. Um abraço para você, Wilton Vicente. Que carinho receber uma mensagem como essa aqui, viu? Boa semana para você. Excelente segunda-feira para você. Continue aqui ligado na casa sua pela nossa live. A gente sabe que a Ilha Solteira não tem TVCHD, mas tem live. E quem também está comigo na live Cultura e TVC, valendo um chocolate, Ricardo. Ivanilson da Silva Borges, morador da Vila Piloto 2. Beijo para você. Excelente semana para você, viu, Ivanilson? Se você ainda não mandou seu recadinho, para de enrolar. Manda aqui na nossa live. Manda no nosso WhatsApp. Que até o final do programa, eu prometo interagir com você. Aí, ó, na tela, o nosso WhatsApp. 996-69-7152. E tem a live também, viu? Bom, vamos de babados e boatos, que Mari Verdão hoje veio combinandinha comigo. Você vai entender. Roda a vinheta. Babados e boatos. A casa é sua. A casa é sua. Cultura e TVC. Combinandinha comigo, porque estamos de calça branca e sem combinar. Boa tarde, amiga Mari. Amiga, boa tarde, boa tarde a toda a nossa audiência. Se a gente tivesse combinado... Ai, amiga, hoje não lavei, não vai dar. Tá molhada no varal. Não tinha dado tão certo. Pois é, mas o batom a gente errou. Você veio de rosa, vem de vermelho. A segunda também usamos rosa. Ah, não só as quartas. Bom, comecei o programa falando que Mari Verdão ia dar todos os babados e todos os boatos. Do que rolou no Lollapalooza, do que rolou na noite de Oscar, que também foi só babadeira, hein? Misericórdia, amiga. Essa vai ser a segunda pauta, pode terminar. Só pancadaria. Eu ia falar, não, é isso, né? E tem uns pormenores também que você decidiu trazer. Sim, amiga. Os beijos daqui, uns amassos dali. Pois é, será que é babado ou é boato? Eu acho que é boato. Eu também acho. Mas vamos que vamos. Vamos que vamos. Quero começar aqui falando do embaixador Gustavo Lima, que deu entrada no hospital esse final de semana. Deu até um susto na gente, viu? Porque a gente achou que era... Covid, será que foi? Não, foi um mal-estar. Ele teve... O estômago ficou ruim, né? Acho que ele apresentou vômito. Comeu muita feijoada no domingo. Foi o que ele coloca, sei lá, foi o que ele fala para os fãs. Feijoada? Não, fala que comeu muitas coisas, alguma coisa não caiu bem. Mas a gente acha que é até uma cervejinha, né? O álcool pode não ter feito muito bem. Exagerou na bebida. Pois é, acho que o pessoal ainda vai colocar imagens. Vamos colocar imagens do nosso embaixador. Do nosso embaixador. Nossa, amiga, e tipo assim, fala... Como que eu posso dizer? Uma pessoa que está, tipo, atualmente em todos os lugares, né? O pessoal adora o embaixador. E a gente fica com aquele susto, né? Tipo, entrou no hospital, mas o que aconteceu? Pois é. Então a gente pensa em inúmeras coisas. Mas, segundo ele, foi aí uma alimentação meia doida, né? Alguma coisa que não fez muito bem. Ou a famigerada ressaca. Pode ser, eu acho que faz mais... Isso aí faz mais sentido. Bom, vamos aguardar, então, até ele receber alta. Não, ele já recebeu. Ah, já está em casa? Sim, já tomou um soro, amiga. Você foi tomar um soro, umas vitaminas, né? Porque no corpo só habita álcool. Muito álcool no meu sangue. Mas, de próximo, então, separei Oscar 2022. Deixa eu te contar o que aconteceu. Estava eu ontem assistindo o Big Brother Brasil, né? Não tinha nem começado ainda a questão do paredão e tudo mais. Estava passando as tretas, inclusive a melhor treta do BBB deste ano, tá? Porque ainda não tinha acontecido nenhuma briga por lá. E eu estava lá achando, pensando, né? Nossa, mas que tudo que está acontecendo. Que tudo, tipo assim, uma treta. Demorou, né? Demorou uma treta nesse Big Brother. E, enfim, vai caindo, assim, mensagens no meu celular. Dos grupos, meus amigos, não sei o quê. Aí abri. Gente, olha o Oscar, olha não sei o quê, olha não sei o quê. Quando fui ver... Pancadaria. Pancadaria. A pancadaria do Oscar estava melhor. Acontece uma vez no ano, o Oscar estava melhor do que do Big Brother, amiga. E eu já pulei pra lá. Não, e quem imagina, né? Oscar, só ali na... A elite da elite do cinema. Só a nata do cinema, né? E ainda mais o Will Smith. O Will Smith e Chris Rock. Quem imaginaria? Se você... Como que chama aquele lado... Aquele lado... Velozes e Furiosos? Van Diesel? The Rock? Isso, o Van Diesel. Se você fala ele ainda mais, né? Tipo, ação, você já pensa. Não, beleza, né? Agora o Will. Tá bom que o Will faz muitos filmes de ação, mas o Will, sei lá, ele é tão sereno, aparentemente, né? Mas foi o que aconteceu, amiga. Ontem, durante o Oscar, ele deu um tapa ou um soco. Não sei como que a gente pode falar. Olha, eu li tapa, mas eu vi soco. Eu vi soco também, viu? Deixa eu só desloquear aqui pra ver minha colinha. Mas, é... Nós temos a imagem desse momento aí. Temos. Que já viralizou, correu todos os sites, todos os sites de fofoca, que é do tabefe na cara de Chris Rock. Isso que eu tava procurando aqui. Deu até um branco. Mas foi um tabefe. Até então, eu, e assim como todos que assistiram, eu acho que a gente pensou que era uma encenação, uma brincadeira, né? Fazia parte ali do roteiro. Mas não. O que que aconteceu? O Chris fez uma brincadeira com uma doença que a mulher do Will Smith tem, né? Que é a Jade. Ele disse que ela poderia fazer um outro filme por conta que ela tem o cabelo raspado. Só que o que que acontece? Ela tem esse cabelo raspado por conta de uma doença que ela tem, de autoimune, chamado alopecia. Acho que é isso, né? Alopecia. Então, acredito eu, né? Que eles devem sofrer, a família deve sofrer tanto com isso. Porque a gente sabe que nós, mulheres, cabelo, gente. Nossa, autoestima. Cabelo é tudo, é autoestima. E então, ele, sem pensar, partiu pra cima do Chris. E assim, todo mundo ficou assustado, né? Gente, mas o que aconteceu aqui? Depois vem, né, as explicações do porquê tudo aconteceu. Inclusive, falando nas explicações, tem até alguns comentários diante dessa notícia, né? As pessoas falam, ah, mas você que tá aí julgando, criticando, você faria o mesmo se fosse com a sua família, né? Então, cabe a nós... Na verdade, não cabe a nós julgar ou não. Com certeza não. E detalhe, miga Mari, minutos depois, Will voltou lá pro palco pra ser premiado, discursou. Na maior parte do tempo do seu discurso, ele falou sobre amor. É. Um pouco contraditório. Eu odeio. Mas, assim, ele mesmo se justifica nesse ato de violência, né? Sim. Nesse tapa que ele deu no ator, como uma manifestação de amor e defesa da sua esposa, né? Ele ainda fala, o nome da minha esposa não vai estar na sua boca. Pois é. E deu um murrão aí na cara. E não repita. Bom, fato é que, depois de tudo isso, miga Mari, ele corre risco de perder... Perder. Eu vi. O troféu aí do Oscar porque ele quebrou uma das regras do regimento aí da cerimônia. Então, e eu não sei se é assessoria que fala, mas não apoia a violência, né? Com certeza. Eles já se manifestaram, já se pronunciaram, então ele pode perder. Mas, amiga, aí... Vamos acompanhar os desdobramentos. Ainda falando disso, quem comentou sobre o fato foi Maíra Cardi, dizendo que ele pode sim ir lá e bater numa pessoa sendo que ele também bate na esposa dele. Meu Deus! Essa Maíra perde as oportunidades. Ela perde as oportunidades. É, não. Na verdade, ela não perde, né? As oportunidades de ficar quieta. É, é. Ela chamou ele de desequilibrado. Exatamente, chamou ele de desequilibrado. Então, uma pessoa que, né, casada com um marido que traiu 16, sei lá, 30 e 10 vezes. Que oficialmente foram 16 vezes. Pois é, é que ela sabe. Mas enfim, né, Maíra, Maíra sendo Maíra. Aliás, por falar em Maíra, eu não sei se é a sequência, mas você trouxe o babado dela. Trouxe o de Maíra também. Mas antes de falar de Maíra... Ah, achei que você já ia emendar. Quero falar desse babado ou boato de que Rafa Kalimann beijou Neymar. Sei não, hein? Isso não tá me cheirando, verdade? Pra mim, isso tá mais pra boato. Não tá me cheirando verdade. O que que aconteceu? Dizem que ela estava numa festa da Rafaela Santos, que é a irmã do Neymar, e que ele já vem trocando mensagens há muito tempo. Mas, Neymar namora com uma digital influencer. E namora? Sim, chamado Bruna. Namora, mas é assim, não é nada assumido pro mundo e pro Brasil e por onde ele anda, né? Mas, eu acho que não é verdade aí esse babado. Inclusive, Rafa Kalimann se pronunciou se pronunciou viu em um Instagram de fofoca em uma das páginas no Instagram e colocou assim, vocês não vão apagar essa mentira, não? Rafa sendo Rafa. Rafa, se você estiver vendo Mari Verdun falar da sua vida aqui numa casa sua, pode mandar aqui, ó. Manda. Manda a Mari apagar essa mentira, parar de falar assim, já vai ser um prazer ver você falar isso de Mari. Já pensou? Nossa, meu sonho, gente. Eu ia amar pedir, ver Rafa Kalimann pedir isso pra você. Eu ia amar também, amiga, imagina. Mas agora sim, falando de Maíra, Maíra colocou aí nas suas fotos. Para encerrar com chave de ouro. Não, olha só. A babadeira plus. Já deu uma entrevista, postou no seu Instagram, não sei na onde que ela teve a coragem de falar sobre isso, né? Mas ela fala que já fez sexo com o Arthur, seu marido, mais de 11, vezes no dia. Dentro de 24 horas, 11. 11 vezes. É como que a cada duas horas, uma vez. É. Eu não sei, eu não posso fazer um comentário agora porque o horário não permite, entendeu, amiga Tati? Mas assim, é igual eu disse, mas foi ouvido louvor, bem perguntado, diretor, não sei se foi ouvido louvor. pra quem não... Pra quem não entendeu a piada do louvor, num outro momento também, bem no inicinho do BBB, ela e suas maravilhosas declarações, disse que ela prepara uma playlist de louvor para o momento em que ela vai ter relações sexuais com o seu marido, porque neste momento Deus está presente. Nas palavras de Maíra Cardi. Olha, Deus tem que aturar cada coisa, né amiga? Deus tem que dar um presente pra ela. Nossa senhora, é tanta coisa, eu tenho dó de Deus, sério? Pra cada música da playlist, é um pão que a Arthur tem direito a comer. Foi. Gente... Tá na permuta. Gente, chega. Tá tudo junto. Chega, porque olha o veneno pra escorrer. Miga Mari... Olha, tá decidido, segunda-feira que vem, Miga Mari sentada aí, Migo Ricardo sentada aqui. Miga Tati aqui no meio, vamos trazer outro. Eu vou estar de intermediadora, só calma, calma. E a gente aqui, ó, discutindo. Porque vocês estão muito venenosos. Miga Mari, obrigada. Antes de dar tchau, deixa eu mandar beijo pro pessoal da Estrela Casa e Decor, mas fica aí pra gente dar tchau juntas. Loja Estrela Casa e Decor, a loja que me ajuda com o cenário aqui de casa. Fica na rua João Silva, no número 929, no bairro Lapa. Se você quer presentear alguém, se você quer mudar a cara de algum espaço aí de sua casa, dá um pulo lá na Casa e Decor, viu? Ótimos móveis, decoração de ponta. Só o luxo do luxo, viu? Agora sim, voltamos para a câmera 3, por favor. E vamos dar tchau. Ensaiadinhas, vou até cruzar a perna pra ficar igual a você. 1, 2, 3. Beijo, tchau, tchau. Apoio, Verde Flora e Garden Flora, floricultura e paisagismo. Sal 신� GGati em São Paulo,